Daplo, 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 ponto Flonte do Funk Não, não, youtube.com Barra Fonte do Funk, oficial Aquecimento Pras menina vim sentando Na piroca, aquecimento Pras menina vim sentando Na piroca, tipo como Novinha, tipo como Novinha, fuma Prende, senta e Solta, fuma Prende, senta e Solta, aquecimento Pras menina vim sentando Na piroca, aquecimento Pras menina vim sentando Na piroca, fuma Prende, senta e Solta, fuma Prende, senta e Solta, fuma, prende, senta e Solta, fuma Ela fuma o IDA os dois Quando foi ver já foi Ela fuma o IDA os dois E me mama depois Ela fuma um e dá os dois, quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Posto que eu toca essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não foda, sim Aí que é um só de qualidade, acessa a fonte do funk Oficial Aquecimento pras menina, vim sentando na piroca Aquecimento pras menina, vim sentando na piroca Tipo como novinha, tipo como novinha Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Aquecimento pras menina, vim sentando na piroca Aquecimento pras menina, vim sentando na piroca Ela fuma um e dá os dois, quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois e me mama depois Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, sente, sota Posso escutar com essa aqui do DJ Ramon Mix Cê é foda, hein? Eu falei foda, não foda